Ih, rapaz, hoje é dia de choradeira nas redações dos jornais da esquerda aí no Brasil, hein? Olha que triste pra eles. PIB cresceu os 4,6% ano passado. Vamos entender essa notícia? Essa notícia foi sugerida por Tiago Souza, Eric Olson Holm e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pronto, tá na hora do jornalista esquerdista falar em despiora. E nossa senhora, melhorou mais, não sei o que lá, e aí levanta um monte de coisa. É sempre a mesma coisa, a gente sabe como é que é, né? O fato é que é uma excelente notícia, foi consolidado. A gente já sabia que o PIB iria ficar em valor alto, falava-se entre 4,6 e 4,7. De fato, ficou em 4,6. Excelente resultado, retomou todas as perdas da pandemia. Paulo Guedes prometeu uma recuperação em V e entregou uma recuperação em V. Muito impressionante isso. Muito bom pra todos nós, porque realmente seria uma tristeza se a gente não conseguisse recuperar da pandemia de forma tempestiva, né? Se isso prejudicasse o Brasil por mais tempo. Aquelas medidas absurdas tomadas durante a pandemia, sem lógica nenhuma, sem embasamento científico nenhum, prejudicaram demais a economia, mas felizmente a gente conseguiu recuperar com uma certa rapidez isso daí, né? Bom, esse resultado já está consolidado agora, já está certo. E mais do que isso, o PIB tem crescido mais do que eu esperado nos últimos trimestres, o que tem feito o pessoal ter a expectativa de que talvez este ano de 2022 a gente tenha um PIB positivo também. Um PIB significativamente positivo, né? Na verdade, a maior parte das agências de economia, dos economistas e dos índices que tem por aí, estão prevendo um aumento de 0,2% do PIB ao longo desse ano de 2022. Sendo isso, é ótimo pra Bolsonaro. Bolsonaro já está eleito. A economia ficando nesse patamar já está ótima. Mas, segundo o governo, isso deve ser até maior, tá? Isso deve chegar a 2,3% ao longo do ano. Se for isso, Bolsonaro está eleito com certeza. E melhor, está bom pra todos nós aqui, todos nós temos a ganhar com o PIB crescendo, né? Esse PIB foi grande em 2021, puxado por serviços e indústria. Pode parecer estranho, né? O Brasil é uma força tão grande em produção agropecuária, é o que está faltando aqui, né? Porque agricultura, serviços e indústria são os três grandes setores aí da economia, né? Mas a questão toda é que o agro não caiu, né? O que aconteceu com a pandemia foi que a indústria e os serviços tiveram uma queda muito grande. Em 2020, indústrias pararam por conta de, primeiro, pelas restrições da Covid, e segundo, pela quebra da cadeia de suprimento, pela falta de insumos. Então, houve um grande problema na indústria também. E é por isso que os serviços e indústria puxaram essa alta, na verdade, é um retorno à normalidade. A agricultura, ela não cresceu muito porque, na verdade, ela nunca caiu com a pandemia. Ela continuou funcionando mais ou menos do mesmo jeito. É lógico, teve lá seus problemas, também está tendo problema de insumo, de falta de fertilizante, coisa e tal, na agricultura. Mas o fato é que ela foi muito menos prejudicada do que as outras áreas da economia, né? Então, não tem segredo aqui, foi algo esperado este crescimento. Uma coisa que chama atenção é um aumento devido à extração de minério de ferro. Isso é uma coisa positiva. Como a gente sabe, o mundo todo está crescendo e a gente tem uma guerra na Rússia que tirou a Rússia, que é um grande produtor de insumos também, de ferro, minério de ferro, de um monte de coisa. Então, isso deve, no final das contas, acabar ajudando o Brasil. Isso é uma coisa que tende a gerar uma maior demanda para esses produtos brasileiros, né? É lógico, a Rede Globo não poderia anunciar esse troço de forma positiva, não tem como, né? Então, falaram bem assim, não, olha só, o PIB subiu, mas o PIB é um PIBinho de nada. Ele é menor da metade do valor da Apple. A Apple, sozinha, vale mais do que o dobro do PIB brasileiro, tentando jogar como se, pô, na verdade não é nada isso daí. E olha só como é que é a desigualdade. A Anitta é 16 mil vezes a fortuna da Anitta e o salário mínimo tem em algum lugar, ele fala do salário mínimo em algum lugar aqui, 7,2 bilhões de salários mínimos e coisa e tal. Jogando aquele negócio, né? Nossa, que absurdo ter pessoas tão ricas assim, temos que taxar os ricos e coisa e tal. E principalmente escondendo o benefício do PIB. Quando o PIB sobe, sobe, é bom para todo mundo, tá? Mesmo para quem é pobre. Você vai ter mais chance de emprego, vai ter chance de comprar mais coisas no mercado. Então, no final das contas, é melhor para todo mundo. Não é ruim, não. A desigualdade é uma besteira, não faz diferença nenhuma. É, realmente, a Apple vale dinheiro pra caramba. Por quê? Porque produz um produto legal que as pessoas gostam de comprar. Eu nem acho o Apple uma coisa tão foda assim, tão legal assim, mas as pessoas gostam, né? E vende, ninguém é obrigado a comprar Apple. E o cara ganha dinheiro, por quê? Porque ele fez um produto que o pessoal gosta, não tem nada de errado aqui. O Saverin, ele é do Facebook, ele é um dos fundadores do Facebook. De novo, ninguém é obrigado a usar o Facebook, um monte de gente usa o Facebook. Daí, ele é recompensado por ter investido em algo que deu dinheiro. É perfeitamente justo o cara ter dinheiro. Ninguém tem nada a ver com isso. Se o dinheiro não é roubado, veja, eu reconheço, tem fortunas por aí que são roubadas. Por exemplo, a história do Eike Batista é muito estranha. O pai dele era ministro das minas e energia lá na época dos militares. E aí, de repente, o filho acha um monte de mina legal e começa a ficar rico com mineração e coisa e tal. Esse tipo de coisa parece roubado. Parece que é o uso de violência governamental para enriquecer. Isso eu acho perfeitamente condenável. Tem que condenar mesmo. Agora, se o cara faz um produto, se o cara presta um serviço, as pessoas querem comprar aquele serviço e com isso o cara ganha dinheiro, amigo, é mais do que justo. O cara não usou violência com ninguém. Deixa ele ser premiado por ter tido a boa ideia. Enfim, o Globo claramente quis trazer aqui uma visão de não que desigualdade, que o PIB não é essas coisas todas também, não sei o que lá. É uma coisa preocupante. Esse pessoal não aguenta, cara. Ele não aguenta. Mas estão perdidos. Não vão conseguir muita coisa, não. Com o PIB crescendo, como eles estão vendo aqui, aquela parte que eu falei já antes, que a expectativa deles é de um crescimento de 2,1%, na verdade. O mercado e instituições financeiras estimam em 0,3% a variação do PIB para 2002 e o SPE trabalha com 2,1%. Segundo o Paulo Guedes, vamos ver ao longo do ano o pessoal reajustando as expectativas deles de aumento do PIB. Tomara que sim, tomara que isso aconteça, principalmente porque é bom para o Brasil e é bom para o Bolsonaro também. Se tiver a economia bem, meu amigo, ele ganha a eleição com certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.